A Caixa Econômica Federal mudou o nome do cargo em comissão de um funcionário e agora terá que pagar as diferenças do adicional de incorporação ao salário do bancário. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. O bancário exerceu o cargo comissionado de coordenador jurídico F3 da Caixa Econômica em Maringá, no Paraná, por mais de 20 anos, até ser afastado da função e voltar ao cargo de origem. Inicialmente, a Caixa manteve o pagamento integral da gratificação de função, mas depois o bancário passou a receber apenas 87% do valor do último cargo em comissão exercido por ele. A denominação do cargo foi alterada e a gratificação passou para um valor maior do que aquele pago a ele. Por isso, pediu na Justiça a correção do adicional de incorporação correspondente a essa diferença. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, afastou a condenação de primeiro grau que havia julgado o pedido procedente. Para o TRT, ainda que as atribuições fossem semelhantes, o bancário não havia ocupado cargo em comissão após a implantação do novo sistema, que tinha regras próprias de seleção e nomeação. O relator do recurso de revista na segunda turma do TST, ministro José Roberto Pimenta, observou que, de acordo com a jurisprudência do tribunal, a alteração da nomenclatura do cargo em comissão, em decorrência do plano de funções gratificadas posterior, não pode afastar o critério de cálculo do adicional de incorporação, quando verificado que as atribuições são as mesmas, como no caso. Assim, o bancário tem direito ao cálculo do adicional com base no cargo em comissão de gerente executivo, nos moldes estabelecidos no plano de funções gratificadas posterior, sob pena de configurar redução salarial. A decisão foi unânime. A decisão foi um pedido para ser 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 um ped